O nome da música é Onde Está Você Essa é o tipo da música que quem tá apaixonado chora E quem tá largado bebe Quem tá largado hoje aí, levanta a mão Onde está você Como eu queria te encontrar uma vez mais Pra poder dizer Que o gosto do seu beijinho e a boca ficou ruim Você não foi o meu primeiro amor, mas foi quem me marcou demais Procuro te esquecer, mas o desejo é saudável Não me deixem em paz Quando a noite chega com as estrelas eu vou conversar Pra ver se alguma me diz onde te encontrar Eu perco a noção do tempo viajando na imensidão Não consigo te enxergar Então diga bem forte, Marçalão! Quero ouvir você! Meu amanhecer Não sei o que Quando lembro de nós dois meu coração chora Meu amanhecer É sempre solidão É tão vazio Sem você O que fazer agora? Eu lembro de nós dois meu coração Chora Essa é mais uma da WS edições musicais e do pendrive de sucesso De safadão de verde De inveja no morro Mas eu mato muita gente Roda e vai lá na batera Capricha Flavio na safada Chega a mão pra cima e grita Capricha Flavio na safada Agora canta comigo Meu amanhecer É sempre solidão É tão vazio sem você Sei o que fazer agora Quando lembro de nós dois meu coração chora Você garota safadão viu Dia 10 de julho Comemorando a porta do perigo safadão Eu vou estar em russas Sinto que a galera Olha o safadão vida boa Onde está você? Como eu queria te encontrar uma vez mais Pra poder dizer Pra poder viver O gosto do seu beijinho Que a boca fica e não sai Procuro te esquecer Mas desejo a sala O que eu me vejo Quando eu te chego E faz estrelas Eu vou conversar Pra ver se alguma Me diz Onde te encontrar Eu perco a noção No tempo me achar Talvez Eu não consigo te enxergar Você tá no meu coração E o Eduardo safadão O meu amanhecer É sempre solidão É tão vazio sem você Sei o que fazer Quando lembro de nós dois meu coração chora O meu amanhecer É sempre solidão É tão vazio sem você O que fazer agora Eu lembro de nós dois Vou roubar em balaná daquilo Oh, Henrique Fortes, Aliança Rafael Negão Meu amigo Daniel Oliveira Tá aqui com o meu coração Você não foi o meu primeiro amor Por isso é que me marcou demais Procuro te esquecer Mas desejo a sala O que eu me vejo em paz Estrelas eu vou conversar Talvez em alto mar E diz onde te encontrar Eu perco a noção Do tempo viajando Eu não consigo te enxergar Eu amanhecer É sempre solidão É tão vazio sem você Sem você O que vou fazer agora Lembro de nós dois meu coração chora Meu bota assinado Pra meu35 Meu bota assinado Música Tchau, tchau